O, 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 o Cesar, se você acha sombra aí dentro desses barros, você me avisa por favor? O que você precisa? Desculpa. Sombra. Sombra? Beleza. Ah, sim. Ratinho agora? Sombra! Vai lá, Sombra! Existe sombra ainda? Acho que não, né? Acho que eu sou muito velho pra ficar falando dessas coisas. Eu acho que não. É, eles fizeram um improvisado lá no Ratinho, mas... É porque o dublador, o cara que falava, ele faleceu. Morreu. Ratinho! morreu agora garim e a gente não tá batendo às vezes assim é meu Deus o que mais tá aí posso abandonar meu pelo site clube finalmente ó a caverna que dá certinho lá a gente é essa aqui ó bom então assim que o passarem tiver aqui na verdade assim quando vocês tiverem pronto já vão para lá já e deixar umas coisas lá já não a gente vai dormir meia-noite aí não aguento morrer agora aí não aguento morrer agora em tem mesmo que nasce pronto né verdade lembrei da vantagem amanhã eu entro uma hora mais tarde sai uma hora mais cedo aí tá errado esse número aí viu como assim eu entro mais tarde e sai mais cedo é uma hora mais tarde uma hora mais cedo a Lari voltou voltei não devia nem entrar amanhã mas então é verdade amanhã é véspera quem sou eu né para julgar para lutar contra o capitalismo selvagem é solzinha nossa trofona você tem uma uma página de livro o jota cadê você ou tem algum baú aqui ó esses baús vão ser todos iguais aqui a sala inteira não vai ter que ter uma mudança aí uma parte deixar os baú do aí do do evento né de natal e a outra a gente obrigado tem que botar uns baú de dragonfly né é você quer que destrua algum já coloque ou pode construir tudo depois a gente destrói e peraí que eu vou dar uma olhadinha é o lari você vai ficar ajudando a base você vai matar o vídeo com nós bicho não lembro que bicho vai matar um avô com certeza então você já tá indo lá porque eu tô indo lá vamos se preparar já ó já cada um cuida da sua própria arma capacete a gente pega aí um pouco o que faz lá e já vocês tem 10 minutos para ficar pronto cara eu tenho que ir na ilha correndo pegar uma asa de borboleta e voltar então vai lá porque porque 10 minutos porque daí vai virar um vídeo então a hora que virar o vídeo a gente vai começar a dar porrada lá e fechou fechou é questão questão do vídeo mesmo que eu não posso cortar o vídeo no meio eu fiquei o que é que para a chuva ou tá tranquilo se puder se puder tá dando lag posso gente cara tem que ver a plantação como é que tava e olha bela saia caraca lembra que eu vou deixar matar o sapão no verão aqui nasceu os rios bruno dia 28 vou te enviar um presente de Natal rock eu apresentei Natal estamos juntos estamos em que dia mesmo vamos ver vamos ver o seu aqui ó vou tentar fazer as contas aqui ó fazer as contas é só olhar no calendário né que eu vejo de dia que é hoje né ai meu Deus que eu começou tonto o avião e hoje dia 29 né ou então o queijo me deu presente ontem valeu que a gente não é que eu vou eu sei que ele te deu segredo segredo não vou contar vergonha é o queijo de 29 hoje acabando um ano já hein E aí E aí E aí E aí e ninguém se manifestou não 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 é só um E aí e o dragão comida para deixar na geladeira aqui também a nossa cura vai ser a a Lari E aí E aí e eu vou pegar uma dalminha aqui em cima tá bem cheio Joguei resposta para você em Lari eu tô vendo Nossa Senhora tô nervoso até minha coordenação zero como é que você não vê pela voz dela vai ficar bagunçada apertando os botão e todo mundo vai morrer um vamos ver como é que tá a voz tá preparada para ser a nossa salvação mas o nossa com certeza lá mas calma tranquila e tem pressão tá certo não pressão não viu porque se morrer o pessoal de casa agradeço a gente morrer só por isso eu vou ali pegar a água enquanto vocês acabam já tô lá no bó já fechou olha essa aqui o Ricardo coloquei batata para fazer salsa fresca é uma essa nossa senhora cara vai demorar e aí eu vou fazer um algum fruto aqui ó e eu tenho noção que eu comi a semente da dragon fruit mas depois a gente foca nisso eu não tô focando em plantação até porque o J depois vai escolher um lugar para a gente colocar as craps gigante E aí eu já falei só é o milho né saiu sem querer então ele ele foi sem querer então ele merece tá vivo o que é ninguém chamou mas ele falou aí o que é justo é justo é justiça mais um cemitério na megabase e tem que fazer um cemitério vamos fazer as minhas coisas será a terceira a gente já tem uns três a ele tá é verdade né tem o do das sombras tem o dos o gif está tá por dentro de todos os acontecimentos aqui viu e você viu tá por dentro de tudo e ó quem tá por dentro de tudo é o gif eu fiz a Kate o Drake o pessoal tá tudo aí aí a cabeça saudável tava também quem mais tá a par ou vou sabe você que tá assistindo agora nunca comentou deixei um oi para gente não sei nem dá um oi para mim dá um oi para trophy travo Oi Lário Oi J oi 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 gente eu vou dar um salvo especial para quem deixar um comentário vai fazer o que dar um salvo especial a nossa o nome aí eu vou fazer uma chamada é verdade ela se quer um especial da trofona é um salve não é nem Oi tipo assim que eu ia ser assim Oi não é um sal comentário eu quero um salvo especial agora eu buguei porque eu esqueci o nome da Lari de verdade eu tentei lá porque eu olhei lá é ler né começa com ler né não vou falar o resto é ler né Lê Letícia é Letícia não é eu errei não é Larissa Lari Bruno de Larissa não mas eu não sei porque que bugou meu cérebro agora parece que eu vi seu nome diferente não mas tem uma tinha alguém comentou que era a Letícia não Luana é Luana é isso não é é o nome é diferente eu inventei agora não eu sou eu não chutei um nome aí com ele um nome com L Fernanda aí pronto ele faz um sentido o senhor cozinheiro o senhor tem por gentileza uma uma vassourinha aí você imagina tem um outro eu vou trazer então eu tô muito cheio das vidas nem pareceu aqui mano esse gloomer que esse pássaro aqui eles estão ó cadê minha vassourinha vocês estão ligado aqui vocês já assistiram aqui além do Cavaleiro sem cabeça não existe lá um brinquedinho que ele usa que é um pássaro de um lado e o outro lado a gaiola ele começa a virar essa ilusão de ótica parece que o pássaro tá dentro da gaiola aí obrigado vocês vão lembrar disso mas você sabe que eu tô falando né uma imagem de um lado um pássaro de outro uma gaiola se você rodar rapidamente parece que o pássaro dentro da gaiola então é o gloomer aqui ó com o pássaro parece que é um pássaro glumar glumar ah que engraçado ele tá preso olha o Juninho que sprint a gente tem só um minutinho que o bote vai ler tá só um minutinho que juninho que Juninho salve seu Juninho como é que você tá como é que estão as coisas aí obrigado pelo 15º mês de subzinho aqui dando aquela força naquele apoio para gente é nós que é bom amigo tamo junto tem que aparecer mais vezes aí ó tem que tem que aparecer mais vezes aí para a gente convidar o seu podcast amigo a regra do podcast aí é o podcast que eu lanço todo domingo um episódio aí já estamos na domingo vai ser quer dizer desculpa domingo foi o 18º 18º convidado morto cansado destruído e com dor de cabeça você tá resumindo todo mundo da calcinha não tem dor de cabeça é mais que eu faço pilates tá e escosta não tem dor nas costas mas não pilates resolveu o dor nas costas que resolveu o dor de cabeça porque era uma coisa não mas não ah sim não mas Juninho você tem que aparecer eu porque é porque assim por que que eu chamo quem tá acompanhando não é porque para aquele up sabe E aí e você já apareceu uma vez aí então eu vou chamar assim mas é que o Julinho tá trabalhando também agora tá e a mas ele só pensa o que nele só só porque ele precisa de dinheiro porque a gente vive num mundo capitalista não fosse assim eu nem tava dormindo mas que ele estuda também né é o gente olha já deu os minutos lá que eu falei mentira não deu não mas vou fingir que deu vamos lá todo mundo por isso eu tenho que pegar agora pedra frente e ouro eu acho que vai pegar um monte chocho capenga manca frágil obrigado eu tô quase chegando aquela base que eu que eu fui lá pegar o esquema lá posso puxar uma paradinha para você eu posso puxar a sua orelha com alicate 20 de quadra suficiente ou mais o Juninho o seu nome no título vai assim Juninho quis frente ó título chamativo hein eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais porque frente é o esse forget me lost qual que a receita que faz com ele o da mel e gelo tem gelo aqui ó tem gelo aqui eu pego ou o da lar eu inventei na hora a conhecedora de jogos a gente tava brincando disso ficou muito bom super só nossa conhecedora de jogos tá aí seu porco você é capitalista que não é seu porco e frente a única coisa que não tem muito aqui vou buscar mais ai tô tentando ajudar eu vou precisar também a gente eu consigo fazer bastante capacete de frente e também faço umas aqui está cá para a gente eu gosto do título mas você assistiu algum podcast Juninho oi oi você veio correndo por causa de dois jogos oi gente vamos lá que o bíblio tá esperando nos também nos também pode ir ainda eu vou só fazer mais uns levar mais uma frente para a galera e eu já encontro vocês tem homem já gosto disso viu é que eu acho legal porque só colocar um nome fica estranho aí eu começo não como é que é um gelo mel você pode colocar acho que até um graveto se eu não me engano como filha E aí 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 que vocês estão vendo já é onde eu tô aqui nossa gente que eu tô rindo eu tô aqui tá vindo o César tá aqui próximo a trofe tá cozinhando a Lara não sei onde que ela tá eu tô aqui embaixo pegando flint eu lhe transportei Ah você já tá aí embaixo mas eu volto rapidão e se você já tá aí embaixo já fiquei embaixo tem que lembrar de pegar termostone porque quando a gente voltar já vai tá no verão verão e o Mickey novo tá gostando aí eu acostumei na verdade já mas eu não gostei não gostava do meu antigo só que ele funcionava de um lado só e tá quebrado então não tinha como ficar mais com ele E aí E aí e não a qualidade do meu microfone antigo é muito boa aqui eu não acho para comprar mais um microfone e por onde tem que entrar Bruno lá no teatro para cima do repórter beleza lá no teatro tem um é um que eu acho que vai dar bem de cara gente o pássaro aí já tá envenenado né sim tá ali tossindo na gaiola tadinho gente nossa cosmático até como vocês são horríveis pessoas nem fui eu coloquei aí Ah não vocês trouxeram lagosta essa coisa vai atrapalhar a gente tira vocês tendo aqui o César né atrapalhar como não tira porque a gente vai não tira daqui estranho aqui só a gente dá conta Bibo não não foi o que trouxe mas por que que elas vão atrapalhar Ah porque elas ficam em cima e e polui a tela Ah entendi não tem papiro gente aí daqui seus pés eles vão eles vão ser atacado a gente tá em tantas pessoas que o sinuso né tá uma cara de sinuso não acha que a gente não se garante ou Fih aqui a gente tá até rollback depois de lutar com o bicho se isso não é se garantiu o que que é exato e as lagosta parece parente do da word dessa skin né parente dessa skin eu e eu e minhas cachorras ao ao eu tô fantasma com as cachorras não deixar as cachorras aí trofona já estamos com o fã certo César Bibo e sinuso tá faltando o J Lari e trofona eu tô lembrando aquele vídeo que o J apareceu lá na primeira vez mas aí guarda o blueprint para ele eu vou pegar a pedra aqui para mim continuar aí ó mas assim o J não vai aparecer a luta então acho que então eu mereço eu tô zoando gente lógico que eu vou entregar para ele eu só queria ver o clima de vocês tá se eu sair do jogo eu acho que a lealdade sai né vou sair rapidão aqui e você tá no jogo às vezes a lealdade não está é verdade a gente eu tô com fome eu vou bater neles você perde a lealdade é mas se não usar isso aí você tá de brinquedo que me né perde a lealdade e outras coisas mas o senhor voz de veludo você não vem não e a sentindo falou nada você viu seu título sentinha a onipresente das lives eu não sabia o que colocar um título poético e esse desafio aqui que ninguém pode morrer até o final da batalha muita pressão morreu perde um dos itens bons que tem no inventário hein e por isso que eu vou ficar sem meus itens no inventário eu vou jogar tudo na minha bolsa e você é o único que não pode mentir porque a gente tá tudo dentro da sua tela ah vocês para de ficar pedindo coisa para mim que eu não tenho e não dá bolinha mas não tem boa ah eles sabem isso menino do céu um papiro olha só se eu tivesse e aí ó como o pessoal tá chegando eu já vou transformar o bicho aqui já ó presta atenção quem ó deixa ele fazer os capacete aqui ó não é tem 7 minutos depois que eu fizer tem 7 minutos e é eu tenho alguns aqui deixa eu fazer mais obrigado lá tem nas fortes viu você não é bolsa nas fortes taquei o bicho envenenado a como é que venena assistiu os vídeos anteriores aí gente e a palavra aí que eu que eu não consegui pronunciar e morreu e tem que queimar uma né para dar sorte na luta né mas é das antigas e eu vou fazer com a paciência dança faz também ou outro ouvir se você não vai responder passa passa por outra pessoa Qual que a diferença por que que a gente vai matar ele mais forte ele dropa cor diferente é uma do print do a luminária melhor a primeira luminária você não pode colocar bolinha de Natal na segunda você pode interessante e ela dura mais e eu não sei se ela ilumina um pouco mais não é ou não é coloca esse porzinho também e ela dura mais tempo né mas tem que mais que ela que acontece aí a gente tem umas curinhas aqui também caso não der e ela troca ele vai ela droga um sec de veneno e isso de veneno vou fazer uma fogueira fixa aqui para se precisar reviver a dúvida para que serve para que serve essa coisa aí você falou que veneno você joga não sei que não né uma bolsinha de veneno você joga ela no lugar e aí ela cria uma uma poção que faz dormir é tipo a poção do sapão só que em vez de dar dano ela faz dormir mas o pessoal não usa para isso pessoal usa para outra coisa mas aí não usa o que foi a finalidade aí é problema de quem usa né não só tô querendo dizer que o pessoal usa para poder fazer o uniforme das penas amarelo não é sim da espera mas o mais importante é a escama do bicho ao invés de ficar matando ele você faz outra coisa agora eu quero uma coisa diferente isso vai ser let's go quem quiser só chamar vambora eu já tô pronto pode começar eu e o meu coelho para uma pode viva eu preciso do toque de cinco segundos da Globo não ai não não pera não não era para ainda não tô zoando e a lotinha básica a gente ó não pode ficar perto cogumelo aqui se caiu cor na cabeça sai correndo senão isso atrapalha muito na luta não traz a fumaça para geladeira quem trouxe a fumaça para geladeira vai levar um café você viu o bicho porque que o bicho morreu morreu mas eu também não sei que o bicho morreu e logo você bebo aqui bebo passagem não eu vi a idade eu tomei muito dano não sei que eu vi lá eu tava de armadura da sombra o bicho eu te fiz um revivinho aqui ó não eu vivi aqui na fogueira mesmo tem um fogueira ali em cima e sei lá aconteceu depois eu a própria não dá nem para ver eu tô vendo eu não tô gravando minha tela senão eu ia ver gente se precisar de alminha só falar que eu drogo tá essa é a hora aí que tem que fazer os coisas fiquei curioso agora tava formando e eu não vou conseguir cortar as árvores porque meus itens estão tudo no veneno depois eu pego eles lá e vai lá que eu tô vendo aqui tinha tanta pena que ai e não então explicando aqui ó não pode ficar perto do cogumelo quando ele levanta as árvores aqui eu tenho mais uma árvore de gente e ele dá muita resistência para ele essas árvores você a minha dark sword não tá tirando 51 ao invés de tirar certo eu tacar o veneno nos meus itens de novo o César eu não vi que eu tô dizendo desculpa e o César não tá deixando o próprio batalhar o bíblio o título do bíblio lá o que matador de boss ele não tá matando gente eu tô matando porque minha arma não fica comigo para sempre né adivinha quem não trouxe comida isso o César eu a gente corta as árvores aí que não tem machado para dormir tinha um machado no chão ia pegar mas eu eu vou continuar atacando e eu fui simplesmente ignorado o que que você falou você foi dormir a propô para dormir a espera a gente espera um pouquinho não ataque pode colocar para dormir e agora eu tô longe aí aí a E aí Ixi! Ixi! A minhoca! Minhoca! Minhoca, gente! É! Então, por isso que eu falei pra você colocar pra dormir. Tá dormindo! Não ataquem o bicho, tá, gente? Vamos focar nas minhocas. Eu preciso de comida e não consigo. Ah, e não vou nem desviar. Tem tanta gente, ó, tá? Quer dizer, não acho que eu tô precisando desviar assim que eu tô morrendo. Eu tô com 3 aqui. Passou de dormir de 90. Tá na metade da vida. Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, não, não! Cadê a Lara e Casalma? Peraí, Lara, eu tô chegando. Tô aqui em cima. Ah, não! Eu já sábado. Ah! Peraí que eu tenho um reviv. Eu tô em reviv. Cadê reviv? Cadê meu reviv? Cadê meu reviv? Será que eu deixei no chão pro bibo e não... Tá, eu tô vendo que você vive lá nos seus itens, ó. Embaixo do capacete. Ah, já vi. É um ataqueiro. Até agora eu quero descobrir porque que eu morri. Minha armadura tá boa ainda. Não sei o que aconteceu. Você não tava equipada a elas, né? Tava. Eu não tava nem com a mochila. Olha, gente, que ele começou a invocar. Cadê a Lara? Tem a alminha? Aqui. Tem. Chega pertinho que eu solto você. Aê, obrigado. Tá bom, já. Ele vai pular, não vai? Vai. Ainda não. Ainda não. Quando acabar a vida ali, ó. Passou daquela risquinha, ele pula. Corre, gente. Corre, corre, corre. Ainda não. Ele vai dar o Siricutico dele aí agora. Agora eu não falei. Siricutico. Siricutico. Adorei. Ele vai fazer o Siricutico dele então agora. Tava aí. Ainda não. Eu acho que tá aberto aqui, hein. O Joada tá aqui? Ou ele tá assistindo pela live? Tá aberto. Tá assistindo pela live. Olha que safado. Acho que tá atrasado. Acho que tá atrasado aqui pra mim. Ai, corre. Ainda rapaz ferrou. Agora eu vou ficar aqui. Ele vai pular. Pera aí, pera aí. Deixa ele pular. Ameaça, ameaça. Tem que ameaçar pra ele pular. A sério? Bora lá que eu tô torcendo aqui. Tô torcendo aqui agora. O Joada participando do mundo assistindo a live. Gente, eu vou ocupar pra dormir. Pode colocar, pera aí. Ninguém ataca, ninguém ataca. Eu vou ter que fazer o negócio de frente, porque eu tô sem. Ó, tem um monte de espada lá pra quem quiser pegar. Tô sem, não. Pulou, pulou, pulou. Pode dormir de novo? Por enquanto não. Agora dá. Ainda não. Ele vai pular, eu acho. Aí, pode dormir de novo. Cara, achei que ia morrer. Não deu tempo de sair. Não deu tempo de sair, mas vocês ganham mais ao mim, aí. Ó o Ficotinco. Ele vai pular a qualquer momento, eu acho. Ah, ele veio os dois com esse. Alguém falou, não leva na geladeira o Cougs. Aí eu levei. Tá de parabéns, Bruno. Eu vou ler pra ele dormir. Pode. Cara... Pode. Cara, essa é uma luta que eu me acostumei. Mas ela é muito chata e muito demorada. Eita, rapaz. Ai! Nossa, ele tacou quanta coisa ali junto. Pula, 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 pula. Ai. Calma. Ih, Francière. Tô sem vida já. Na próxima vez a gente grudar nele, a gente mata, hein? É. Deixa ele pular. Ai. Agora, gente, sem parar. Eu acho que não vai dar sem parar, não. Ou vai? Não vai. Não vai. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Não vai dar pra viver. E nem pra ver as alminhas. A propaganda é bem na minha. Olha, assim, eu morri porque não valeu. Eu tenho que ter morrido com o tique do veneno. Ele levou um veneno na geladeira, aí onde eu ia me curar. O tique do veneno não pega armadura, não é o tique do veneno? Não, não fui eu não, viu? Não. Você tá equivocada. No lado tem pierog aqui, tá? Se você quiser. Pierog. Eu vou pegar. Era o que eu tava tentando alcançar, mas tinha uma nuvenzinha aí meio triste. Axa, velho. Quem foi? Quem foi que fez isso aí? Eu quero na minha mesa agora. Assim, eu apago as provas. Não, eu apago as provas. Ela tem uma ibrela moscana aqui, ó. Deu tudo certo, gente. Quem confiou na gente aí, ó. Tamo junto. Quem confiou? Tamo junto, né? Ó, Bruno, tem um ibrela no chão. Esse eu acho que sim. Acho que sim, é meu mesmo.